Música Cruzou na minha frente como a lua Desde então me fez companhia Pó, 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 pásar Minha menina preferida Ei, senhorita Com você eu nunca estou solitário Também não me deixa pegar no som Minha menina preferida 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 Cruzou na minha frente como um raio Desde então me fez companhia Pas, pó, 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 pástara Minha menina preferida Ei, senhorita Com você eu nunca estou solitário Também não me deixa pegar no som Minha menina preferida 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 Minha menina preferida